Tá bom, deixa comigo. Preparem-se, estrelas. Lá vou eu! Será que elas estão altas? Muito mais do que a minha língua consegue alcançar. Mãe, tá mais longe do que eu pensei. Ele tá tentando mesmo. Uh-oh. Alto demais. As estrelas estão muito longe para alcançar. Eu sei onde dá pra tocar nelas. Venham comigo. Uau. Nossa, é lindo. Falei? Oh, novo brinquedo. Parecem mais perto do que as lá de fora. Você vai tentar alcançar as estrelas de novo? Eu acho que não. Amigos, eu vou tentar alcançar uma. Peraí. Eu vou te ajudar a decolar. Não, pesada demais. Valeu por tentar a cara. Ah, tão perto. Mas tão longe. Uh, eu tive uma ideia. Finley, preciso da sua ajuda. Por que eu tenho a impressão de que isso vai ser difícil? É. Isso é difícil. Beleza. Estamos em posição. Bouri, preparada pra decolar? Positivo. Tenho certeza que isso vai funcionar? Eu não bagunceio no cabelo por nada, né? Vai dar certo. Pronta? Manda ver. Vai! Vai! Temos uma decolagem. Ela conseguiu. Isso foi irado. Beleza. Tá na hora de uma caminhada espacial. Ah! É! Uhul!